Te achei, eu tava te procurando, ainda bem que eu te achei, eu tenho uma mensagem pra você, eu quero te dizer que você é muito especial, você é muito importante e você tem um valor muito grande, por mais que você, nesse momento, não esteja se sentindo assim, por tudo que aconteceu, por tudo que está acontecendo, você está se sentindo um nada, com ninguém, sem importância, sem valor, mas eu vim aqui pra lhe dizer que você é importante, que você é especial e que você tem um valor muito grande. Gente, olha, Jesus, ele te ama tanto, ele te ama tanto, Jesus, ele se importa tanto com você, mas tanto, mas tanto, tanto que ele deu um jeitinho de fazer com que esse vídeo aparecesse na tela do seu celular, eu sei que passa tantos vídeos aí, aparece tantos vídeos, que está aparecendo que esse vídeo aqui é mais um, mas não é mais um vídeo, foi Jesus que fez com que esse vídeo aparecesse pra você, pra que você saiba que você é importante, para que você saiba que você tem valor, para que você saiba que você é alguém, para que você saiba que ele tem coisas incríveis para fazer ainda na sua vida. vamos, levante a cabeça, vamos, dê aquele sorrisão que só você sabe dar, isso, só você sabe dar esse sorriso, e saiba que esse sorriso já mudou o dia de muitas pessoas, vamos, 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 porque só o fato de você existir, inspira pessoas, vamos, saiba que você você é importante para muitas pessoas, tem gente que se espelha em você, tem gente que olha para você e só de olhar para você fazem elas continuarem, então vamos, vamos, levante a sua cabeça, vamos, vamos, eu sei que está difícil continuar, você disse, pai, está difícil continuar, não sei se eu vou aguentar, pois é, teu pai me trouxe aqui até você, para te dizer que ele está orgulhoso de você, para dizer que ele está do seu lado, para dizer que ele está contigo, para dizer que ele te dá força, para dizer que ele segura na tua mão e te ajuda a caminhar mais um pouquinho, eu sei, eu sei que está difícil agora nesse momento, depois de fazer tanto por alguém, e alguém pisar na bola com você, eu sei que está difícil, sabe, tem uma hora que cansa, mas sabe que você é muito importante, você é muito especial, saiba que existem pessoas que te amam muito, existem pessoas que precisam do seu abraço, precisam do seu abraço, precisa 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 de uma palavra amiga que só vai sair da sua boca, vamos, vamos, receba força nesse momento, onde você estiver, receba o toque das mãos de Jesus, Aleluia, Jesus. Receba o toque das mãos de Jesus. Tem pão cozido sobre as brasas nesse momento. E tem água. Eu vejo um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. A mesma botija de água e o mesmo pão cozido que o anjo do Senhor trouxe para Elias. Quando ele estava debaixo do pé de zimbro e dizendo que queria morrer. Que desistia de tudo. Que ele não era melhor do que os pais dele. E quando Elias bebeu da botija de água e comeu do pão cozido sobre as brasas. A força daquela comida fez ele caminhar quarenta dias e quarenta noites de cabeça erguida. Depois ele se entristeceu de novo e entrou dentro de uma caverna. Mas o Senhor achou ele ali. Esse pão cozido sobre as brasas e essa botija de água que o anjo do Senhor está trazendo para algumas pessoas aqui. É totalmente espiritual. Mas a força dessa comida e dessa bebida vai fazer pessoas aqui caminhar muitos dias de cabeça erguida. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai se entristecer e nunca mais vai querer desistir. Querer parar com tudo. Sabe? Parar de sonhar. Parar de projetar. Parar de acreditar. Parar de ter esperança. E se você voltar daqui a algum tempo, a se entristecer de novo, Deus vai dar um jeito de te achar de novo. Sabe por quê? Porque ele não desiste de você. Ele não abre mão de você. Mesmo depois de você desistir de você mesmo, Deus, ele te acha. E ele te diz que ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Não abre mão. Vamos. Levanta a cabeça. Eu queria tanto te dar um abraço agora. Um abraço forte. Mas eu não posso te dar um abraço agora. Mas o Espírito Santo de Deus pode. Eu quero que, nesse momento, você feche os olhos. E sinta o Espírito Santo de Deus te abraçando. E esse abraço vai juntar os cacos quebrados, o seu coração que foi dilacerado por conta de uma ingratidão, de uma traição. Por conta de injustiça, desonestidades. Por conta de injustiças, desonestidades. O Senhor vai te reconstruir de novo. O Senhor vai te segurar pela sua mão e vai fazer você caminhar por cima. E vai fazer você chegar no propósito. E você vai chegar lá. No propósito. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Eu sei. Não é fácil. Mas Deus, Ele não abre mão de você. O céu não abre mão de você. Não abre mão. Receba nesse momento, em nome de Jesus, comida e bebida. Que te dê força, que te dê ânimo para caminhar de cabeça erguida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer um pedido. Só um pedido. Você que recebeu essa mensagem. Me ajude a fazer com que ela alcance outras pessoas também. Eu sei que tem tantas pessoas nesse momento tristes, angustiadas. Com vontade de desistir de tudo. Se sentindo nada. Se sentindo ninguém. Se sentindo, sabe. Um lixo. E eu acredito que através desta palavra. Dessa mensagem. Essa pessoa vai ser tocada de alguma forma. Vai receber também a comida e a bebida que você recebeu aqui. E vai caminhar por muitos dias de cabeça erguida. Me ajude. Me ajude. Me ajude a fazer com que esta mensagem chegue em outras pessoas. Muito obrigado você que enviou estrelas. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida.